Eu já tô vendo, eu já tô vendo, eu já tô vendo, eu já tô vendo, ela cai e dou no pau, tá bolando e mexendo Introdução DJ W, ex-couro, cê é louco cachorreira Ai que delícia, tá sensacional, mulher, vai no birimbau Vai no birimbau, vai no birimbau Vai no birimbau, cai no birimbau Ai que delícia, tá sensacional, vai no birimbau As mulher do baile funk, cai no birimbau Caindo no pau, caindo no pau Ai que delícia, tá sensacional As mulher do baile funk, caindo no pau Eu já tô vendo, eu já tô vendo, eu já tô vendo, ela cai e dou no pau, tá bolando e mexendo Eu já tô vendo, eu já tô vendo, eu já tô vendo, vai Ai que delícia, tá sensacional, mulher, vai no birimbau Vai no birimbau, vai no birimbau Vai no birimbau, cai no barimbau Cai no barimbau, cai no birimbau Ai que delícia, tá sensacional, vai no birimbau As mulher do baile funk, cai no barimbau As mulher do baile funk, cai no barimbau Caindo no pau, caindo no pau Ai que delícia, tá sensacional As mulher do baile funk, caindo no pau Produção DJ W, é estoque, cê é louco cachorreira